Você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida O éjo será abençoado, pois o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre ele o seu amor Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre ele o seu amor Apaga, amor! Faz o pedido! Custa 250 Ah! Tá vendo, Josué? Tá fraco! Que deixe a benção e que deixe dar ricas bênçãos de Deus Parabéns, amor!